Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo Alencar, estou aqui novamente para mais um react. Hoje eu vou trazer a música Del Quartiti do Diego Del Moral. Eu não sei se eu estou falando corretamente, mas fica aqui a minha boa intenção, tá bom? Esse pedido foi pelo inscrito Trap Love 5, que como você está vendo aí no comentário abaixo, e assim você já sabe que você pode fazer o seu pedido, a sua sugestão do que você quer que eu faça o react, comente sobre, coloque aí a sua sugestão no comentário que eu vou adicionar a minha lista e trarei em breve. Se você gosta desses reacts e quer ver outros que eu já fiz, eu deixei todos separados em uma playlist aqui em cima no card, tá bom? Então você pode dar uma olhada para você ver se eu já fiz aquele que você está querendo me sugerir. Muito importante, muito importante que você, na sugestão, saiba que eu só vou reagir se tiver violão, porque esse canal é de violão, então não precisa ter um violão na música, tá? Eu tenho a pretensão de fazer um canal voltado para a guitarra também, mas futuramente. Lembrando, claro, que se você quer muito que uma música venha ser feita logo, em breve, tem que ter mais inscritos pedindo essa mesma música, tá bom? Então chama aí o pessoal para pedir a mesma música que você quer. Se você gosta do trabalho, gosta aqui desse canal, não esquece de dar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você vai receber as notificações dos próximos vídeos. E vamos lá para o react. Já fica aqui, aqui é um cajon, né? Então é uma percussão já mais tipicamente, pelo menos eu tenho visto bastante na música flamenca, isso como acompanhamento de percussão. Eu não sei por que ele tem essas ataduras aqui no dedo anelar. Talvez seja para dar um som específico, né? E achei muito bonita a estampa desse cajon que está aqui. Se eu não me engano, acho que é pintado isso. Então, se você souber por que ele coloca esse negócio aqui no dedo, me fale, de repente, coloque aí nos comentários. É muito comum o pessoal aqui no canal colocar muita informação nos comentários, eu aprendo muito com vocês. Aqui pode ser que eu fale algumas coisas, às vezes, até que não estejam 100% corretas. Mas aí sempre tem alguém para me corrigir, de repente, aí nos comentários. E aí a gente vai levando essa discussão mais adiante. Por isso é muito legal você estar atento aí ao que o pessoal posta. Voltando, voltando, volta, volta, volta. Olha que interessante. Cadê, cadê? Não. Aqui, tem um microfone na frente e tem um microfone atrás. São dois microfones para fazer essa sonoridade aqui que você está ouvindo. Então, é como a bateria que precisa de vários microfones em volta do instrumento, para captar direito o som, a ambiência, etc. Para pegar toda a ressonância, todas as frequências. Aqui também, tem um cuidado de dois microfones. E aonde esse microfone é posicionado, altera o som, tá, gente? Então, é muito interessante esse cuidado que estão tendo aqui. Por isso que o som está bonitinho no vídeo. Uau! 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 Olha que interessante. Você vê que ele é um dedilhado, né? Bem elaborado aqui, bem bonito, né? Para fazer essa ambiência, para fazer esse clima todo na música. E ao mesmo tempo, você vê o cuidado que ele tem ao tocar notas mais fraco, para sair mais dramático aqui, para ter uma tensão nessa parte. E quando ele vai pegar as outras cordas, já tem uma aumentada na dinâmica. Então, assim, você tem esse contraste para criar essa ambientação, para criar essa história aqui que está sendo contada através da música, né? Eu queria só dar uma pausa aqui nesse react, falando também que se você gosta de violão, provavelmente gosta, porque você está aqui. Então, você pode conferir também aí na descrição um link para o meu site, profrodeguanincar.com.br. O que você vai encontrar lá? Você vai encontrar minhas outras redes sociais, claro, se você queira me seguir. Eu posto muita coisa sobre aprendizado de violão, sobre como você pode aprender. Tem muito material gratuito. Inclusive, lá também tem muito material gratuito, disponível para download. Você pode baixar muitos PDFs e imagens, com vários exercícios e várias tabelas e várias coisas, várias informações. Além dos meus cursos de violão também, que estão disponíveis aí para você, com várias faixas de preço, tornando sempre mais acessível para você que quer aprender a tocar violão, tá bom? Então, continuando aqui. Eu acho muito interessante que tem umas pessoas que só batem palmas. Eu acho muito interessante você ter uma percussão que ela é essencialmente a palma da mão. Ela realmente é isso que acontece. Eu acredito que são percussionistas também, mas é uma coisa que é muito característica desse estilo de música, né? Você vê em várias apresentações, percussionistas ou músicos ali, simplesmente tocando a palma mesmo como instrumento. E realmente não é tão simples. Talvez, talvez, para quem seja da Espanha ou quem tenha mais contato com essa música, seja um pouco mais intuitivo. Mas é que a medida de tempo do flamenco, ela é ligeiramente diferente da nossa. A gente normalmente está acostumado com uma métrica de tempo. E a métrica do flamenco, ele normalmente é mais quebrada mesmo, né? Usa combinações de três e dois tempos, né? Inclusive, dependendo dessa combinação, algo que eu não... Falando um pouquinho num ambiente que talvez eu não domine muito. Mas eu sei que alterando essas batidas, normalmente também se altera o estilo de música. Então, tipo, é outro tipo de flamenco, né? Outro gênero aqui, né? Dentro da música. Porque, assim como no rock, né? Assim como no pop, assim como em vários outros estilos, existem subgêneros também dessas músicas, né? Então, existem outros tipos de músicas incluídas dentro do flamenco. O flamenco não é uma coisa única. Ela tem vários segmentos diferentes também. Ah, é, vai estar lá mesmo aquela sexta corna. Muito legal. Se você comparar com o som do Paco, é um som mais grave. Você pode reparar que ele toca um pouco mais acima, mais perto da boca. O Paco costuma tocar mais embaixo. E o microfone está posicionado um pouco após a boca do violão, o que deixa o som um pouco mais grave também. Ah, que demais. Lindo, mano. Muito lindo. Você pode observar aqui também, uma coisa que eu, assim, conforme eu for pensando, eu vou falando. Eu vou pausando e falando, porque é assim que eu gosto de fazer react e eu vou fazer assim. Graças a Deus, ninguém aqui reclamou ainda de eu ficar pausando as músicas, porque, enfim, vai ser assim mesmo. Se eu não falar o que eu estou pensando aqui, eu vou esquecer. E aí eu não falo mais nada, depois não adianta. Então, uma coisa que eu queria comentar, pontuar, é que eu acho muito legal, nessa música aqui em específico, que ela tem uma abordagem um pouco diferente. Ela tem uma abordagem mais voltada para o que seria o groove, o groove do flamenco. Ela não é muito mais melódica ou mais voltada para o solo, talvez, ou voltada para uma velocidade muito grande dentro de escalas. Ela é mais voltada para uma ambiência, um groove, um acompanhamento, uma levada e variações dessa levada, que torna tudo mais interessante. Eu acho muito interessante quando a música é construída dessa forma. Ela chama atenção mais pelo clima que ela gera do que pelo virtuosismo em si. E eu acho que isso deixa a música até mais acessível, porque mais pessoas costumam gostar disso do que de virtuosismo de fato. Seguindo. Música É uma alegria, né? Música Eu acho que foi uma excelente escolha de arranjo que está sendo feita aqui, porque com uma percussão assim que você tem só o carrão, você tem dois músicos percussionistas provavelmente fazendo as palmas e o violão, você tem muito pouca coisa para explorar entre instrumentos, então cai muito peso sobre o violão. Você tem que fazer os baixos, você tem que fazer o acompanhamento, você tem que fazer a melodia, tudo. Então recai muita responsabilidade e pouco espaço para fazer tanta coisa, né? Então é muito interessante como ele conseguiu dosar isso tudo e deixar tudo muito musical. Gostei demais desse vídeo, muito legal mesmo, baita música, baita instrumentista, viu? Diego no Moral. Nossa, eu não conhecia, estou achando fantástico, porque é uma abordagem assim musical, muito envolvente, né? Muito carismática. Eu gosto muito do flamenco porque ele tem elementos muito peculiares, né? Você tem uma melodia normalmente mais dramática, envolvente, ou seja, que ele remete a umas paixões, né? Uma força. Você tem normalmente essa força também nos ataques fortes assim do violão. Não sei exatamente qual é a técnica, mas enfim, a nomenclatura, né? Ainda não memorizei a nomenclatura das técnicas, mas você tem essa força assim, às vezes, de ataque, que é uma tensão e uma força que normalmente a gente vê no rock muitas vezes, mas que aqui você tem de uma forma peculiar já ao estilo, uma melodia limpa e clara assim, né? Você também é mais melodiosa, você tem um acompanhamento muitas vezes muito frenético também. Então você tem essa dinâmica, né? Esse dinamismo muito forte da tensão, da dramaticidade, da melodia, da paixão, do sentimento, tudo muito a flor da pele, seja em que instrumento for, né? Então é uma coisa que eu acho que é inerente ao estilo mesmo. Continuando. Olha que lindo, mano! Oh, meu Deus do céu, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Muito legal, achei fantástico. Vocês conheciam o Diogo de Moral? Você conhecia essa música? Conheciam outras músicas dele? Vocês querem que eu faça a react de outras músicas? Coloca aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês já conheciam, se vocês conhecem mais sobre a história desse artista, tem mais informações aqui pra dar. Encham aí os comentários com essas informações pra gente, eu aprender muito com vocês, e outros inscritos também que se interessarem, gostarem da música, também se aprofundarem mais nisso, porque eu acho que isso agrega muito à música, né? Esse contexto ao redor da música normalmente engrandece a arte. Então, esse canal é muito voltado pra isso, pra você conhecer coisas novas, pra gente discutir uma coisa mais numa visão musical, numa visão técnica, numa visão de apreciação mesmo da música, conhecendo artistas e bandas diferentes, e assim a gente mantendo esse ambiente, que eu acho que é muito valoroso, né? É um brand que agrega muita informação, agrega um prazer enorme pela música, que eu acho que só tem a melhorar aí a vida de todo mundo. Então, é mais nessa linha que eu faço esses reacts, eu gosto muito de fazer isso aqui. Agradeço aqui você que ficou até o final, e a gente se vê no próximo react. Até mais!